O pessoal tá esperando, tá marcando ali, né, embaixo do Xuxa já, embaixo do Xuxa não, né, embaixo do Kogu, o Turtle tá no bombe, o Exit tá ali até o momento, 3x3, o Jota que tava com pouca vida caiu, então ó, vem a segunda molotov, Exit, vamos sair dessa molotov, beleza, Exit, ó, posição boa do Turtle, ai, agora ele tomou, ai, esse aqui é a posição, 8 segundos, ai, é dele, C4 plantado, o BRNZ tá chegando, o cara planta dentro do bombe, canalha! Beleza, um Xuxa, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, hoje tem, clandos do BRNZ, ai, que beleza, velho!